É porque quando eu voltar, eu prego sobre Namã. Aí eu vou revelar os mistérios. Aí Namã, por muito custo, ele vai. Quando ele fica purificado, ele volta. E por que ele volta, pastor? Porque ele preparou uma oferta. Diga para alguém, uma oferta. Não, mas não é qualquer oferta. É a oferta. Tem ouro, tem prata. Tem vestes de pele. Tem manto, linfino. É a oferta. Aí quando ele vem para entregar a Eliseu uma oferta de gratidão, da mesma forma que a Eliseu lhe recebeu, Eliseu permaneceu sentado. Não levantou, não disse nada. Agradeceu, disse, não, não fui eu, foi a mão de Deus. Pode ir, pode ir embora. Não, mas eu trouxe uma oferta, não, não quero. Pode voltar com tudo que você veio. Aí alguém diz, nossa, Eliseu não recebeu oferta, porque de graça dá e de graça recebeu. Não, nada disso. Pode parar com isso. Eliseu não recebeu só por um motivo. Qual, pastor? É porque Namã era leproso? Não. Porque primeiro que não era mais, já tinha sido curado. Não, mas Deus não tem compromisso com o leproso. Não, mas quando Ben Haddad, no capítulo 6, lá para frente, cercou a cidade, quem foi que Deus usou para trazer o livramento para o povo? Quatro leprosos. Então, Deus tem hora que vai usar o leproso. Porque o problema de Deus não é a lepra, não é o leproso. Melhor dizendo, não é o leproso. É a lepra. Mas ele usa quem? Ele? Quem ele quer. Então, se Deus quiser usar um leproso para abençoar um profeta, ele vai usar porque ele é Deus. Se ele quiser usar o ímpio para abençoar o projeto, ele usa porque ele é Deus. Se ele quiser usar um ateu, ele usa porque ele é Deus. Então, o problema de Eliseu receber oferta não é porque Naman era leproso. Não, nada disso, não. É porque Eliseu aprendeu um princípio. Qual, pastor? Eu não posso receber uma honra que não me pertence. Olha, pastor, como é que é isso? Quem foi que evangelizou Naman? Não foi Eliseu. Foi uma menina que não tem nome. Desconhecida. Pouca, pouca gente fala dela. Mas foi ela que viu a realidade. Porque do lado de fora é Naman. Mas do lado de dentro é leproso. Do lado de fora, a capa, a armadura, o nome. Eita! O estátua esconde quem ele é. Mas quem está dentro de casa sabe qual é a realidade. Aí é ela que estava lá dentro da realidade. Porque ela era escrava, mas estava dentro da casa. Ela disse assim, ó, minha senhora. E ela, a missionária anônima é tão sábia. Que ela não foi nem falar com Naman. Porque tem gente que é profeta, mas não sabe. Não sabe ter uma postura diante de pessoas, diante de autoridades. Ela vai na esposa e diz assim, minha senhora. Não quero fazer muito alarme, não. Mas eu conheço alguém. Que cura o teu marido. Resolve o problema. Porque Naman, Naman é homem honrado. Não, eu sou, está leproso, mas é homem honrado. Mas eu sei quem pode. Aí a mãe, a esposa, pega o endereço. Pega tudinho. As informações, o nome do profeta. E diz pra Naman. Ô Naman, já achei a solução do teu problema. Qual? Tá lá em Israel. Aí é por isso que Naman chega na casa de Eliseu. Porque só chegou. Porque uma missionária evangelizou. E ninguém sabe quem é ela. O nome dela. A história dela. Mas foi ela que ganhou Naman pra Jesus. É por isso que Eliseu diz, volta com oferta. Pode voltar. Por que Eliseu manda voltar com oferta? Porque Eliseu já sabia. Eu fui apenas o mensageiro. Mas a honra dessa oferta não é minha. É da menina missionária. Pode voltar pra ela. Pode voltar pra lá.